Auxílio emergencial Governo de anúncio das datas de pagamento Os brasileiros vão passar o fim de semana ainda sem saber quando terão acesso à segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. Isso porque o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, não cumpriu a promessa de anunciar ainda nesta semana as próximas datas de pagamento do benefício. Ele alegou que o anúncio agora será feito pelo presidente Jair Bolsonaro e provavelmente só no início da próxima semana. Inicialmente a previsão era de que as datas de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial seria apresentado até esta sexta-feira, 8 de maio. Afinal, o início dos depósitos da segunda parcela estava previsto para começar no último dia 27 e o governo chegou até a anunciar a antecipação desse pagamento para o dia 23. Depois, contudo, voltou atrás. Onyx alegou que era preciso liberar um crédito extra para o programa, já que o número de beneficiários superou as expectativas do governo. O crédito, porém, logo foi liberado. Nesta sexta, contudo, o ministro da Cidadania não fez nenhum anúncio. Ao contrário, disse que o anúncio das datas de pagamento da segunda parcela agora estão a cargo do presidente Bolsonaro. Vai ser anunciado pelo presidente, ou no final de semana ou no início da semana, as datas de pagamento da segunda parcela, disse Onyx, ao ser questionado sobre o assunto. De acordo com a Caixa, o pagamento do segundo lote dos R$ 600,00, R$ 1,2 mil para mães solteiras, será mais eficiente nesta segunda parcela porque a base de dados da Caixa Econômica Federal está montada. De acordo com o presidente da Caixa, o pagamento da segunda parcela obedecerá datas mais espaçadas para evitar aglomerações nas agências. Na segunda parcela, poderemos pagar de maneira diferente. Estamos discutindo com o Ministério da Cidadania uma maneira onde já temos a base de dados. E a grande maioria das pessoas terá essa organização com datas espaçadas. Ou seja, não faremos a forma de pagar, nascidos em janeiro e fevereiro em um dia, maio e junho em outro dia. Porque pagar 20 milhões de pessoas com conhecimento muito baixo da questão de tecnologia acabava gerando demanda muito grande, disse Guimarães em coletiva. E a grande maioria das pessoas com conhecimento muito baixo da questão de tecnologia acabava gerando demanda muito grande, disse Guimarães em coletiva. E a grande maioria das pessoas com conhecimento muito baixo da questão de tecnologia.